Suas de graça a montar, Ele mostra a fortaleza, Ele traz bênção sem paz. Suas de graça, Sua pedindo Senhor, Manda-nos chuva constante, Chuma do Consolador. Cristo nos rei com seus livros, O Santo Consolador, Prefeira a paz nos enchido, E manda o reino de amor. Suas de graça, Suas pedindo Senhor, Manda-nos chuvas constante, Suas do Consolador. Canto uh Bucha do Consolador, Manda-nos chuva constante, Manda-nos chuva constante, Manda-nos chuva constante, Graça, chumas, querido Senhor, Banda das chumas constante, Chumas do Consolador.